Entre para o Clube Desafio Cultura, o jogo na internet para você testar seus conhecimentos em empreendedorismo, cultura, ecologia, saúde e atualidades. Crie o seu avatar, escolha uma sala, desafie seus amigos e suba sua pontuação no ranking a cada resposta correta. Mostre que você é um verdadeiro CDF. Faça parte desse clube. Acesse www.cdf.org.br. Clube Desafio Cultura. Clicou, jogou, ganhou. Clube Desafio Cultura.